Agora, eu gostaria de convidar o nosso secretário de justiça, nosso deputado estadual, coronel Carlos Augusto. Bom dia! Bom dia! Todo mundo animado, né? Queria comentar aqui esse grande amigo, que é a vida de Deus, que é o coronel Feitosa, comentar a doutora Rosângeles, esposa, e agora o presidente do Podemos de Uruçui. Capitão Pires, também amigo, caminhada de Fagner. Complementar o Robélio, o Robélio que é o vice-presidente do Podemos estadual, amigo também, de caminhada. Queria parabenizar aqui o Robélio pelas suas palavras. Complementar cada um de vocês de presente, homens e mulheres dentro da cidade de Uruçui. Meu amigo, o vereador Débora Gilim, complementar toda a imprensa, todos os nossos pré-candidatos. Hoje, um dia de alegria, certamente, de esperança na cidade de Uruçui. Nasce aqui um novo partido, certo? Com uma possibilidade de mudança nessa cidade. E eu tenho dito que fico feliz, Feitosa, e ver que as pessoas que, muitas vezes, não são da política tradicional, moram nas comunidades, têm essa vivência da necessidade dos seus bairros, das comunidades, se propõem a vir para a política, a serem pré-candidatos e candidatas a disputar uma eleição. E aqui hoje, eu tenho dito muito que a política, todos nós pudemos ser candidatos, assim como nós pudemos votar, nós pudemos também ser votados. Eu digo, falo muito que no estado do Piauí, nós existe, tipo, uma hereditariedade na política. Nos municípios, no estado, muito de pai para filho, muito dentro do mesmo grupo, as pessoas estão, de certa forma, avisadas das mesmas lideranças, do domínio de municípios e do estado, dentro das mesmas famílias. E eu, feliz, aqui em ver a disposição, não só do Paraná Feitosa, Paraná Feitosa, que veio há mais de 20 anos aqui para a cidade de Uruçui, que tem se identificado com as pessoas, com as necessidades, acompanho muito bem, fui comandante da Polícia Militar, na época que o Feitosa retornou para Uruçui, com um desejo profundo aqui de servir as pessoas na cidade de Uruçui. Disse também, Coronel, quando eu me aposentar, eu vou morar em Uruçui, me identifiquei. Sem falar em política ainda, sem pensar em ser candidato. Então, assim, é feliz de estar aqui hoje, veio aqui, parabenizar aqui a direção estadual do Podemos, por essa abertura, a todos aqueles que vão se filiar ao Podemos. Vim aqui hoje de forma muito especial aqui, tenho recebido o apoio aqui desse grupo liderado pelo Paraná Feitosa, aqui na cidade de Uruçui, tive mais de 1.200 votos na última eleição. Tenho um compromisso aqui, Feitosa, de caminhar com todo o nosso time, com todo o povo, de parabenizar realmente, porque hoje é um sábado, amanhã é um sábado, ver essa quantidade de pessoas aqui no Auditório da Câmara Municipal, nos faz crer aqui, ter a esperança, que realmente mudança aqui nos rumos da política na cidade de Uruçui, e que você possa ter aquilo que você sempre sonhou, aqui concretizar o seu sonho aqui, certo? De ter essa oportunidade dada pelo povo aqui, de poder trabalhar por essas pessoas de forma mais afim, com uma liderança aqui no município. Quero dizer assim a todos vocês aqui, que a política, aqui fala um deputado que vem das comunidades, eu sou filho, eu gosto sempre de dizer isso, até para incentivar as pessoas que pretendem disputar o mandato e são de fora da política. Eu nasci filho de uma família de 10 irmãos, nasci filho de um soldado, lá na cidade de Corrente, 10 irmãos na minha casa, sou o terceiro deles, certo? Venho de uma história de muita luta, de trabalho nas ruas, muita dificuldade para estudar, estudei, me formei, entrei na Polícia Militar, certo? Fiz minha carreira na Polícia como feitócio fez, chegou o tempo de ir aposentar e eu vou ser candidato a deputado, certo? Por tudo que construí, pelo desejo de servir o povo do Piauí, dentro dessa bandeira que eu trago sempre de reforçar a segurança no Estado inteiro, assim como fizemos de forma significativa aqui na cidade de Urusui, fizemos isso por todo o Piauí e fui para as ruas buscar os amigos, visitar as casas, levar a ciência à mensagem de esperança e tive êxito no meu primeiro mandato, mais de 30 mil votos, trabalhei no mandato de forma bem transparente com a população, não consigo, não, certo? Posso, posso, não posso, trabalhando sempre, dando assistência às pessoas que também me conduziram no primeiro mandato, fui reeleito, estou no meu segundo mandato e aqui tem um compromisso muito particular com a cidade de Urusui, sei do desejo que tem, por exemplo, o coronel Feitosa, nós estamos montando um time aqui para levar para as ruas, para os bairros de Urusui, e poder levar essa, a decisão das pessoas. Quero ir finalizando aqui as minhas palavras, para não me alongar muito aqui, Feitosa, mais uma vez aqui, parabenizando a todo esse time aqui que você lidera, já tivemos uma conversa com os pré-candidatos mais cedo aqui, o Podemos será um partido forte aqui na cidade de Urusui, já vai ser forte, nós estamos orando aqui para uma câmara de vereadores, repleto de homens e mulheres, que vieram de forma voluntária, aqui prestar esse apoio aqui a todo o time comandado pelo coronel Feitosa. Eu gostaria, gente, eu sei que na minha vida, tudo nas nossas vidas, elas têm um propósito, tudo na vida é de Deus, eu gostaria de finalizar as minhas palavras aqui, junto com vocês, entregando este momento aqui, para aquele que comanda as nossas vidas, que é Deus, sobre todas as coisas, essa política, muitas vezes, ela tem vários caminhos, mas nós jamais podemos nos afastar desse caminho e ter a certeza que tudo nas nossas vidas tem um propósito de Deus. Eu gostaria que todos nós ficassem de pé, vamos fazer aqui a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todos nós, todos nós fazemos muitas vezes na intimidade, que é de todas as religiões, tá bom? Vamos lá? Pai Nosso, estraia do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair a tentação, mas brilhados no mal. Amém. Que Deus abençoe todos nós, e a vitória e a justificada. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.